Olha só, aqui pro lado da cerca aqui, churreu e parou de chover, vou mostrar pra vocês aqui, deram o mato, eles subiram e não conseguiram voltar, chuva parou agora há pouco tempo, olha, vão morrer, vão morrer todos, Deus pode botar uma chuva agora e elas voltarem, coisa de Deus, deram o mato no tabuleiro, olha só, tem explicação? Não tem né? Acabou de chover, o parou de chover, ela está morrendo, vai arrumar o carro, 28 de fevereiro de 2024.